Olá! Salve, rapaziada! Pra quem não me conhece, meu nome é Luiz Primo, tá? Moro no Capão Redondo, Zona Sul, Vietnã, do Brasil. Mas tamo aí, firme e forte, aproveitando esse dia lindo. Não desespera não, moleque. Atividade sempre. Não desmotiva não, a vida é uma só, pai. E esse sol maravilhoso, se você tá ouvindo isso, é porque Deus te deu a oportunidade de estar aqui como eu. Então, não desanima não. 2022 é atividade, moleque. Sabe por quê? Porque é o ano dos escolhidos. Deus escolheu você esse ano pra que você pudesse viver e desfrutar desse sol maravilhoso. Porque devido aí a essas coisas aí que tá acontecendo aí de saúde aí no mundo todo, né? Então, realmente, quem tá vivo aí 2021, 2022, é privilegiado, é escolhido. Então, bora atividade, moleque. Motivação é a alma do negócio. Chama Capão. Campo do Brau, pra quem não conhece, CDM, Coab Edimentista. Chama Capão. Mais conhecido e famoso, Campo do Brau. É nóis. Deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto. Tchau. Tchau. Obrigado.